Salve galera, tudo bem com vocês? Monter na área, bem-vindos ao canal Monter Play Games. Galerinha, no vídeo de hoje eu vou estar enfrentando o boss do Don't Start Together. É como se fosse um cervo molocão. Deixa eu ver, eu preciso dessa pele aqui. Eu preciso de mais coisas que eu não lembro o que é. Guia, me informe o que eu preciso. Minério e lente. Isso, eu preciso ir pra uma bancada. Então, deixa eu ir pra uma bancada. Vai dar pra eu fazer quantos? Depois eu vou fazer 13, um pra me testar. Será que eu consigo fazer ele aqui? O problema é que aqui tem muito buraco. Não sei, eu nunca fiz ele galera. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer esse boss. Vou invocar ele aqui mesmo, só pra eu ver como é a mecânica dele. Cadê ele? Nossa, ele tá ali em cima. Ixi, lascou. Nossa. Caraca, velho. Ai, 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 ai. Nossa, eu me molhei. Ai, eu tô lascado. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. O que que é isso, velho? Que cara bizarro. Morri. É. Mas aí ficou com um pouquinho HP, né? Não tinha uma arena, não tinha nada, mas mesmo assim ficou com um pouquinho HP. Deixa eu ver que é um negócio, galera. Caraca, mataram o Herbert cobrado de imposto. Nossa, o boy está aqui, velho. Calma aí, calma aí. Se o boy está lá. Nossa, o que que o boy está fazendo ali, cara? Calma aí, deixa eu ir lá, galera. Não sei se eu vou conseguir chegar lá a tempo, né? Olha, ele tá vindo. Eu tô me congelando demais. Vai, mata, 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 mata. Cara, não morreu por pouco. Droga. Nossa, ele tá lá em cima de novo. Caraca, não desespauna, não? Ou será que foi bug? Eu não sei o que que foi, mas o que eu vou matar ele, eu vou. Vem cá, boys. Você tá morrendo mesmo? Agora eu te mato. Olho por olho. Morri duas vezes? Morri, mas eu matei. Como eu não sei? Porque era pra desespawnar ele, né, cara? Que estranho. Cobrador de imposto chegou. Tinha morrido, mas voltou. Um arco que eu vou utilizar, eu acho que até sei qual que é. Vai ser o arco do morceguinho. Cara, eu tava todo errado aqui nos equipamentos também, né? Meu Deus. Tá, eu vou assim de mini. Deixa eu guardar isso aqui. Porque eu não vou usar mais, né? Então. Isso aqui deixa guardado. Pronto. Pronto. Essa poção aqui eu vou tirar. Essa poção tá me lascando. Deixa eu guardar isso aqui. Eu fiz a... Ah, não fiz, né? Poxa, eu guardei. Vamos lá. Cadê, 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 cadê? Uai, cara? Eu tô com os ossos aqui. Não é aqui que faz, não? Uai. Uai, guia, onde que é que faz a armadura aqui de osso? Bancada de trabalho? Tem certeza que é. Bancada de trabalho. Mas por que que não quer dar certo? Não é só os que precisa? Ai, 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 o bagulho tá insano, hein? Precisa de mais alguma coisa sem ser o osso? Ah, ou se tem de aranha, por isso. Elmo. Peitoral. Carcinha. O que eu vou pegar agora... Nossa, eu esqueci de colocar os itens aqui dele, né? Dar uma ajeitada nesse arco aqui. Velocidade tá muito surreal. Surreal. Dando velocidade e chance de ataque crítico. Velocidade... Nossa, perfeito. Esse mesmo que eu quero. Vamos lá matar ele mais uma vez. Eu espero que seja matar mais uma vez, né? Vamos ver se vai dar certo o meu plano, né? Vamos ver. Ele tem que vir pra mim. Olha, ele tá lá embaixo. Ai, 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 ai. Cadê você, velho? Cadê você? O ruim é isso? Eu vou pegar a lei. Tá lá o meu plano, vamos ver. Eu vou ter que te observar e eu vou ter que utiliza meu plano. Na verdade. e aí e aí e aí e aí e aí e achei foi pior do que da última vez dessa vez e despawnou não despawnou galera será que é não despawnou cadê tu e aí e aí e aí e aí e aí eu sou muito ruim de ranger né na moral de eu morri duas vezes já cara Aê, agora eu consegui dar um zolé nele. Droga! Tava com o meu HP ruim. É, de renda, eu já morri três vezes. Eu morri mais do que de milho. Termeira! Sem arena também é complicado, né, galera? Cair aqui é tenso, ó. Cadê? Vem, vem. Ah, cara, eu fui burro também, né? Eu podia ter pegado isso aqui, ó. Só que a gente tinha que descer pra cá, né? Tem essas duas. Vem, meu querido! Ai, cara, eu sou muito ruim nas outras, viu? Ai, cara, o que eu jogo melhorzinho é milho. Nossa, milho eu morri três vezes só. E os outros tão morrendo pra caralho. O bom é que a gente se spawna, né? Então tá de boa. Pronto! Morreu! Cara, eu precisava fazer uma arena pra enfrentar esse cara pra mim não morrer. Mas eu tô na preguiça, galera, de fazer uma arena só pra isso. Nossa, eu fiquei um dia inteiro quebrando isso aqui. Nossa, mas eu tô na agonia de quebrar bloco. Vocês não têm ideia. Eu não vou fazer arena pra enfrentar ele. Tá ótimo, eu matei ele. O objetivo era pegar. Queria matar ele sem morrer. Mas, nossa, já foi. Já matei. Tá ótimo. Bom, galera, então tá aqui. Matei mais um boss. Esse boss foi num estilo meio covarde, né? Porque morri uma vez. Mas tá aqui. Morreu. O importante é que ele morreu. Eu curti essas duas habilidades dele aqui, galera. É bem da hora. Galera, eu vou estar mostrando pra vocês algumas habilidades aqui que eu peguei matando o boss. O servo. Tem essa habilidade aqui. Esse olhinho, ele vai começar a atacar os inimigos. Só tem que ter inimigo, né? Pra ele começar a atacar. Ó, eu acho que ele começou a atacar ali. Aí, ó. Cheguei tarde. Terminou de atacar. Aí, ó. Ô, mão. Não era pra você atacar, não. Deixa eu tirar essa mão aqui. Aí, ó. Tá vendo? Tem também essa mãozinha aqui que é muito boa. Eu ataco os inimigos também. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, ó. Viu? Muito boa mesmo. Essas aqui são duas habilidades que eu peguei. Dois equipamentos, na verdade, né? O elmo de ossos. E esse daqui é o disparos perseguis doros. Caraca. Tem esse velheta dolorosa. Que é como... É como se fosse, não. É um furacãozinho que fica perseguindo o inimigo. Até... Ele morrer. Cadê o slime? Minhas cobaias vão ser os slimes. Cadê? 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 Aí, ó. Da hora, né? E é um poder mágico, galera. E também tem essa coisa do rádio. Isso aqui faz a gente ver o mundo de outra forma. Tá vendo? Tanto que é da hora. Muda completamente, ó. Muito louco. Isso aqui no mundo normal deve ser muito da hora, né? Essa parte da gravação eu perdi, galera. Então eu tô regravando aqui pra estar mostrando pra vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu vou ficando por aqui. E aquele forte abraço. E até a próxima.